Abertura Música Tua torcida hoje é toda a cidade É um grande povo a se estimular É o vovô, Senhora vai ganhar Oh, te amo meu amor Oh, te amo meu amor Vovô, presente em diversas músicas da torcida alvinegra, inclusive no próprio hino do clube, como vocês puderam ver. Mas você sabe o porquê do Ceará ter o apelido de vovô? O que você acha? Não vai lá pular, comenta agora o que você acha e porquê você acha que é vovô o apelido. Mas agora vamos descobrir o porquê. Bom, para muitos, o apelido vovô é devido ao fato do Ceará Sporting Clube ser o clube mais velho do estado. Mas, um depoimento de Alimão Câmara Bonfim, um dos fundadores do América Futebol Clube, conta a real história. Segundo o dirigente, os meninos Alves Rubro, ou seja, os meninos que jogavam no América, costumavam treinar no campo do Ceará. Desta época, o presidente do alvinegro, Meton de Alencar Punto, de forma alegre, começou a tratá-los de meus netinhos. Ao encontrar com os garotos do América no campo alvinegro, Meton saía sempre com a mesma brincadeira. Vamos, meus netinhos, vamos aprender bem para açoitar o Fortaleza. Mas lembrem de respeitar o vovô aqui. Dessa forma, o apelido ficou eternizado e quando alguém fala no vovô, não há quem goste de futebol. Não pense no Ceará Sporting Clube. Embora o vovô também seja usado como mascote pelo Coritiba. Essa figura simpática que é o vovô foi desenhada ao longo dos tempos de várias formas. O colaborador Marcos Medina solicitou e o diretor de arte alvinegro José Livio desenhou um vovô feliz, representando a alegria que temos de ser alvinegro. E aí, vocês sabiam deste real motivo do Ceará, do apelido do vovô, ou melhor, do apelido do Ceará ser vovô? Bem, eu não sabia, assim, já sabia há um tempo, mas eu sempre antes de saber, descobrir, realmente pensava que era porque o Ceará já era um time mais velho do estado, já é um time centenário, mais que centenário. Mas então, comenta aí embaixo, você sabia por que o apelido do Ceará era vovô? Sabia que era por causa que os garotos do América Futebol Clube treinavam lá no campo do Ceará? E aí o presidente aí chamava eles de netinhos? E aí, sabia? Não sabia? De qualquer forma, comente. Por favor, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. E aí, vocês sabiam se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.